Não é crime, portanto, internautas, é necessário que nós entendamos que existe o homicida, aquele que mata a sangue frio e o ideomicida, um neologismo criado pelos eruditos gramaticais para o indivíduo que mata involuntariamente, ou seja, para se defender. Haja vista como a lei é didática e pedagógica, matar é pecado. Porém, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 a 20, ele afirma categoricamente que o corpo é o templo do Espírito Santo, é algo sagrado para Deus. Então, permitir agressões físicas e não defender a própria vida também é pecado. Portanto, internautas, nem sempre nós conseguimos viver o ideal de Deus e há ocasiões que iremos ter de escolher. Dentre os males, o menor, Deus não irá julgar da mesma maneira o indivíduo que mata a sangue frio à pessoa que mata para se defender. O poderoso El Shaddai será justo e usará um critério translúcido, etéreo e metafísico. Eu quero afirmar, como professor, como educador, que se Deus perdoou o rei Davi, que mandou matar o Rias para ficar com sua esposa, por que ele não irá perdoar alguém que mata para se defender? Professor Wilson, diretamente da residência do Antônio Carlos, bairro São Francisco, sobre as placas tecdônicas da terra. Bom dia.